A hora do plantio se aproxima, mas enquanto isso, ainda tem produtor correndo contra o tempo para recuperar o solo nas áreas de lavouras atingidas pelas queimadas. O milho que ficava escondido na palhada agora aparece assim, exposto e queimado. Esses são sinais evidentes de que o fogo passou por aqui, deixando transtornos, preocupação e prejuízos. A palhada do milho safrinha, que serviria como matéria orgânica, como adubação mesmo, para o próximo ciclo da soja, olha só, ficou assim, toda destruída. Agora, os produtores estão correndo contra o tempo nesse mês de setembro, mês de vazio sanitário, para tentar amenizar os prejuízos que o solo teve com o fogo. E agora a gente está vendo o que vai fazer aí, o que vai pompar esse composto, que já vai amenizar um pouco a nossa perda. Esse composto, na realidade, ele é um mix de materiais, desde esterco bovino, esterco de galinha poedeira, aí entra com os enriquecimentos de carbono e algumas fontes de fertilizantes naturais. A partir do momento que a gente tiver chuva nesse solo, a planta já está sendo beneficiada, porque a matéria orgânica que tem nesse material, nessa fertilidade, ela já está pronta para uso para a planta. A partir do momento que a gente tiver chuva, ela já está pronta para uso para a planta.